É isso ai amigos saem bolados, aqui mais uma vez, agora um desafio mal criado, se inscreve ai, deixa aquele joinha para curtir os vídeos, ativa o sininho ai, e o desafio mal criado hoje vai ser comigo, Jalvone de Alagoas e Pena Branca do pandeiro, é nós dois, vamos lá com ele, se inscreva ai no canal, amigos saem bolados, amigos saem bolados, deixa o joinha para cima, porque se deixar para baixo, já sabe para onde vai, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, Amigo da embolada ai, então lá vai, quer começar ou quer que eu comece, não é bom que você comece, rapaz, eu acho que é melhor você, rapaz, eu gosto mais de você, eu acho que você é melhor começar, pronto, então deixa que eu vou começar, aqui assim, olha lá, mas se quiser começar, comece com você, para preta não parar, quero bem, quero bem, meu amor diga também, quero bem para te amar, Eu passo preta não parar, quero bem, quero bem, meu amor diga também, quero bem para te amar, passo preta não parar, e agora vamos cantar, eu um dia fui mal criado, daquele doido danado do cabelo arrepiar, hoje aqui eu fui convidado, mas vamos cantar agora, ou vai ou repençotora, quando eu pego para cantar, E agora não me pega, agora se tiver cantiga, vem, bota o seu carro de lenha, que eu quero descarregar, eu quero que você venga, do jeito que você queira, devagar ou na carreira, que agora nós vai brigar, deixa da tua besteira, bota pra 180, que eu boto 190, lá vai, vai pronto, pra lá, eu sei que tu não aguenta, passa ali pra aquele lado, que o desafio mal criado, agora nós vai brigar, Eu vou de tina, vou de lado, vou de lado, vou de quina Vou no ouro, vou na mina, vou na maré, vou no mar Mas não tá com a minha sina com meu pandeiro na mão E eu dou-lhe de cinturão e até a noite chegar É você de que é vulcão, é você de que canta bem É no lugar onde não tem um cantador pra lá quem tá Eu quero que você venha, que agora eu também vou E bateu, estralou, quebrou e agora nós vai rimar E cada cacada que eu dou, o cantador não me aguenta Se passa na minha frente pra ter escapionado Pode fazer o rebente, não é brincadeira não E penã branca é meu irmão e que o coco vai começar Agora virou a sinucão e meu amigo é o maior O espírito de rádio sol, ele acabou de chegar Esse aí é o maior, o seu cabelo tá tamanho Eu tenho canta de ganho com a cultura popular Eu não falo da tua mãe, mas falo da tua avó Que ela tem o peito só, que é do careca mamá Mas não fale da minha avó, não fale minha família A tua eu deixei em Brasília, não é zona que tem lá É uma maravilha e eu canto porque eu tenho Tinta, papel e desenho, caneta só que brilhar Eu tenho meu desempenho com o pandeiro na mão De representar o sertão e a cultura popular Lá de tá um cidadão e tá filmando, tá gravando Tá olhando, tá olhando, depois ele vai pagar E pelo que eu estou olhando, pare de dizer besteira Não cante mais razoeira, bote cantiga pra cá Deixa da tua besteira, se tiver cantiga, bote Cantiga eu tenho de magote, quanto mais tira, mais dá Estão na boca do pote, ei que é bigode esquisito E eu queria dar um grito, mas eu vou deixar pra lá Vai acabar de completar, mas tu falou no meu bigode Já vi tu mamar no bote, duas horas sem parar Tá ouvindo esse bigode, não é brincadeira não Tá minha situação, deixa esse peste pra lá E pelo esse meu irmão, ele não gosta de mulher Ele só anda de ré, quer pra ver eu fomentar Mas não tem nada aí de ré, eu sei que tudo tu inventa Essa baixó não é jumento, e mamãe eu quero mamar Eu só você com a jumento, é meu amigo entendimento Você foi com o jumento lá em Belém de Palau Mas pra conta é o detalhe, você disse que é um negro bandido ladrão E que agora nós vai brigar Você me chama ladrão e me pergunta a sua tia Que a nega dá agonia na hora de furucar Mas quem canta faz alegria, não diga isso parceiro Pode bater no pandeiro que eu garanto acompanhar Eita lagreiro ligeiro, que você braço cruzado Isso é dinheiro guardado com preguiça do padrão E eu não vou falar errado, tá vendo esse alemão Ele vai ter teu ricardão, meia noite chega lá Já dá o meu patrão agarrado com essa bela Segurou foi na mão dela, quer pro ladrão não roubar E ela é bela e não é brincadeira não E conquistou seu coração e fez ela se apaixonar Como foi pegar o trem e como o trem me levar Aquele dali é de bem, não é brincadeira não É da torcida do verdão e já parou do lado e lá Já cantou o azulão e cantador de embolada Que topa qualquer parada e depois ele vai voltar Eu topo o meu parado e nós vamos cantar ligeiro E pode bater no pandeiro e que a briga vai começar Eu escuto é que a tua mãe no caminho da lagoinha Cheia velha bonitinha, chamei-lha pra tomar banho Ela disse cê é estranho, ligou seu corpo no meu Eu também liguei no seu, passei por cima da lei Quando foi com nove e meia, se doze ela para Beira mar, beira mar Olha ele fala de mamãe, mas quando vai lá em casa Tem cada sarna da brasa, tem pingo, uísque e champanhe Ele adora minha mãe, minha mãe adora ele Que vai na praia com mãe, mãe, vai na praia com ele Dorme no hotel com mãe, mãe, dorme no hotel com ele Tira a calcinha de mãe, mãe, tira a cueca dele Fica por cima de mãe, mãe, fica por baixo dele Gostei! Eu descobri um segredo, mamãe, é quem bota o dedo no oito e a goiada dele E aí assim meu companheiro, que a gente vai brincando E a rodada e a mim mano, e a mim mesmo E vai brincando e vai cantando e eu sei que tu não complica E esse chupa mexerica que ele gosta de chupar E tá chupando mexerica, se erra não, hoje coisa pra não errar Caindo a água da briga pra cantar eu tenho estudo E já parou o cabeludo do outro lado de lá E esse cabeludo que gosta da embolada Também é meu camarada e não sai a treme pagar Só com a manja na doada no ar, não sai a treme pagar Olha aí o patrão que chegou pra ajudar Ajudou pra vem me pagar e muito obrigado doutor Na pistola do senhor, esse colo vai pegar Me diga esse pentador, você não diga isso não Que o homem é bofadão e parou pra me ajudar Ajuda o alemão e a gatinha tá filmando E aí depois vai me mandando um amém hotel Ela lhe já pagou, com esse lindo cabelo Tem um corpo de modelo e tem dinheiro pra gastar E eu quero um catamaneiro pro dinheiro de mulher Eu já comprei um Chevrolet, só foca esse padrão Mas não traz a roupa do pé, não precisa muito não É uma contribuição, se puder colaborar E pra acabar de cumprir, tá aí acerto na loteria Cumpre um carro todo dia e me deu outro pra eu andar O outro tem a lindinha que ele já lhe deu o seu Ô pena, faltou o meu, amigo, venha me dar Se ele já me deu o meu, isso é porque aconteceu Se ele te der o seu, aí acaba de lourar Vai cantar tu e canta eu, é brincadeira Meu parceiro já ajudou no pandeiro pra ver a gente rimar Se ela puder com banheiro, eu vou perto dessa gatinha Se você tem filha com alé, eu vou repagar Essa é o meu, é que sorri, papai Essa é criança de vida na novela seguidita Eu vou ver ela trabalhar Pode vir que eu vou cantando, mas ela tá demorando Se ela não tiver achando, dê a bolsa pra eu tirar Olha pequeno, é miúdo, não precisa muito não É uma contribuição, ela vai dar o celular Vai ela pagou em dólar, menina, muito obrigado Deus queira que o namorado lhe dê um beijo colado E carro novo pra andar Vai acabar de completar e põe um dólar, ela me deu Vai lá entupendo o teu, que ela também vai fumar Vem cá de juro, sou eu, guardo o dólar e parceiro Pra quem não quer dinheiro, quer ser por lá Que eu quero me avisar e pra quem eu quero dinheiro Que eu moro no estrangeiro, lá em Belo Rei do Pará Vai um casal de brasileiro, ele é lá agarrado Diga se são namorados ou ele quer lixavetar Vai acabar de completar, eu sei que ele é uma gatinha Eu só não digo que ela é minha, com medo de eu apanhar Ela é um cantadinho, jovem, inteligente Que até amarrou os dedos, que o rebrou não carrega E eu quero cantar, repito, cantar E eu canto a você, eu canto o A e o B Que eu canto o B, 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 B E vamos botar pra valer, e esse aqui é estudante É uma pedra de brilhante que parou pra estudar Ele é ignorante, sei que ele tá meio magrinho Mas é o meu amiguinho, é um cor espetáculo Mas pode vir lá pra cá, e ele tá tão madinho Amigo no âmbito, sozinho, por vento, me levar E eu quero lhe avisar, esse daí é estudante É umas pedra de brilhante que veio pra estudiar Ele era importado, sua língua não tem nada É hoje que eu jogo uma praga pro casamento acabar É hoje que eu jogo uma praga pro casamento acabar É hoje que eu jogo uma praga pro casamento acabar É hoje que eu tô ficando, tô brincando, tô nadando Com a batalha, calma velho, vou mandar Mas pode vir que eu vou cantando e eles já vão embora Porque já chegou a hora, pele branca vem pra cá Já que é boa hora, isso é rama e bolada Vem outro camarada pra outra coisa cantar Eu vou cantar minha toada, eu vou fazer um paradeiro Eu vou parar o meu pandeiro, mas o outro vai pegar Beira mais, beira mais, beira mais É maré cheia, vê uma beijando a lei E a lei é beijando o mar Adeus amigos, adeus amigos, saem bolada Obrigado